Agora para presidente, tá senhor? Jair Messias Bolsonaro É que eu tenho que ler, tá? Ah, pode ler 200 vezes, é 200 vezes Jair Messias Bolsonaro Tá bom, se fosse entre Lula, Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, João Almoedo, João Dória, Mandetta, Luciano Rucos e Férgio Moro, o senhor vai fazer em quem? O capitão Jair Messias Bolsonaro E se fosse entre Lula, Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, João Almoedo, João Almoedo O capitão de novo, Jair Messias Bolsonaro, mais nenhum Última vez, tá? Se fosse entre Fernanda Daci, Cabo Daciolo, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, João Almoedo, João Dória, Mandetta, Luciano Rucos e Férgio Moro Jair Bolsonaro de novo, se fosse 20 vezes, 20 votos Agora senhor, o apoio do presidente Jair Bolsonaro a um candidato a governador de Alagoas, isso aumenta, diminui ou não altera nada? É só voto no que ele de calma Então aumenta, né? Aumenta e não é pouco não, é muito E se for o apoio do ex-presidente Lula a um candidato a governador de Alagoas, aí não vota de jeito nenhum Diminui, né? Aí diminui não, desaparece A administração do presidente Jair Bolsonaro, isso está sendo ótima? Bilhões de vezes, ótima, 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 não quer mais? E a última pergunta é a rua e o bairro que o senhor mora, não precisa falar o número da casa, tá? Antônio Felipe, número 50, Riacho Doce Onde que tiver uma bandeira do Brasil na frente, é lá que eu moro Antônio Felipe, Riacho Doce Antônio Felinto, não tem Felinto não Felinto, ah, deixa eu voltar aqui Felinto, qual é o bairro? Riacho Doce Aqui eu encerro a pesquisa, tá? Muito obrigado por participar, desisto tudo de bom para o senhor e sua família, tá bom? Ah, ok, um abraço Obrigado, um abraço Agora voto também no Jair Messias e Bolsonaro, viu? É quem está querendo...